Ah, eu nunca mijei na cama depois de adolescente! Ah, o quê? Alex? Ah, foi um acidente... Eu nunca passei dois dias sem tomar banho. Estão? Ah, eu tava com preguiça, gente. Hoje vamos jogar Minecraft, mas eu nunca! Então fica até o final do vídeo pra você não perder nada! Ai, cara, sério, hoje não tem mais nada pra fazer. A Mickey e o Alex sumiram e o Estelzinho foi pro shopping com a namorada dele e até agora não falou nada. Então, hoje tá no tédio, cara, eu não posso fazer nada. Ai, quer saber? Eu acho que eu vou lá na pizzaria comprar uma pizza e comer uma pizzazinha, que aí vai dar um soninho, aí eu descanso, durma a tarde toda... Que? De novo na minha geladeira, cara! Você não cansa de roubar as coisas na minha geladeira? Não, 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 não! Pode parar que daqui a pouco vai estar vazio! Daqui a pouco vai estar vazio a minha geladeira, Maguinho! Ai, meu Deus do céu! Tá, mas o que foi, Maguinho? Vai, lá vem, o que é? Lá vem história, você não tá aqui? Ué, não tem nada pra você... Aqui! Aqui, meu filho, aqui! O que foi? Eu que sou cego! Hã? Falou! Você que eu preciso de óculos! Falou! Tá bom, olha só! Você foi convocado pra participar de uma gincana! Gincana? Ai! Vinda de você já é? Coisa ruim já! Como é que é? Mas, Maguinho, o que foi? Como é que é? Tá bom, Maguinho, mas eu sei lá... Olha só, mas essa gincana é uma gincana criada por mim! E quem vencer, ganhará um prêmio! Opa! Agora a gente tá falando, é minha amiga! Lembrando, tem dois amigos seus que já aceitaram! Ah, que da hora! Tá, tudo bem! Então já tem dois amigos meus que vão ganhar um prêmio! Quer saber? Eu vou participar, Maguinho, eu aceito! É, até porque você não tem nada pra fazer, né? É, não tem nada pra fazer, eu ia comer uma pissaria! Tudo bem! Você tem certeza mesmo? Quer? Lógico! Sim, se ela vem, você vai teleportar agora sim! Ai, o que é isso, Maguinho? Eita! Eita, Maguinho! Eu te vejo lá! Tá bom! Ai, que estranho! Eu tô sentindo um brilho estranho! Ai, será que eu vou ser teleportado pra lá? Ai, caraca! Eita! Oi, gente! Como vocês estão? Oi, Pedro! Ai, tudo bom, tudo bom, caraca! Ai, tudo! Pela de gente! Pela de gente! Maguinho, perfeito! Lindo de bonito, Mago Supremo! Não faço ideia! Gente, você sabe o que é que é isso? É mentira, né? Tá, tá! Tá, Maguinho! Quando que vai ser essa gincana? Quem chegar no primeiro e no final ganha? Ih, olha só, eu vou explicar as regras pra você! Vai ser um eu nunca! Eu nunca! Eita! Eu vou fazer várias perguntas pra vocês! E vocês terão que responder sim ou eu nunca, né? Ah, tá! Eu nunca! Tipo, é aquilo lá! Eu nunca! Eu nunca! É, eu nunca tal coisa! Se a pessoa fez, vai ter que... Tem, e quem fez tem que subir! Lembrando! Quem chegar no topo, vence e ganhará o prêmio! Ah, mas... Ah, tem voz aí! Não, não, mas... Ah, eita, bichinha! Que tal, a gente vai dar o... Porém, quem mentir! Foram as consequências! Querem ver o exemplo? Aham, quero o exemplo! Entendi! Alex, você nunca foi careca! Mas pra que você separa pra mim? Ah, o que? Uma paixão que você tem com pra mim? Caramba, Alex! Você nunca foi careca? Ah, eu nunca fui careca! Oxi! Mas que pergudo! Ah! O que que vai ser, meu filho? Então não pode falar mentir, senão vai tomar um choque! Sim, vai levar um choque! Caramba, mas eu não... O tempo todo eu levando no choque! É, Alex, você já foi careca! Até de falar a verdade! Mas eu nunca fui careca! Tá bom, tá bom, tá bom, já fui careca! Tá, eu acho melhor a gente começar isso, porque eu tô empolgado que eu quero ganhar meu prêmio! Tá, é você que vai fazer as perguntas? E eu que vou fazer as perguntas! Então pergunta aí, Maguinho! Pode bucha! Tá bom, vamos lá, vamos pra Brumelos! Eu nunca beijei alguém que está aqui nesse jogo! Hum, é... Vou ficar estável aqui! Tá, beijei, vamos pro próximo! Que bonitinho! Eu nunca beijei na cama depois de adolescente! Meijou na cama depois de adolescente! Nossa! Ah, eu nunca beijou! Ah, eu nunca beijou! Melhor choque, hein! Não, mas eu nunca... Pedro, pode dizer que é horrorosa! Alex, você também! Alex também? O que aconteceu? Eu só quero acompanhar vocês aqui! Ah, gente, foi um acidente! Foi um sonho, que eu estava na Batalha dos Mares! E aconteceu um acidente! Mas as menagens para a próxima! Tá bom, vamos pra prova! Eu nunca colei na prova! Colou na prova! Ai, já, eu tenho... É daí, eu tenho orgulho de dizer... Claro que eu nunca colei! Eu sempre fui muito e tá aí, gente! Não precisa... Gente, vocês já colei na prova que veio! Ah, você não! Não, eu nunca! Você... Nunca! Nunca? Não, olha que eu não tô tomando chá aqui! Nunca! Não, não colei na prova! Baguito! Vamos para uma polêmica! Polêmica? Eu nunca usei hack nesse Minecraft! Usou hack? Não, eu tenho orgulho de dar parada aqui! Não! Aquele famoso... Ele tem que subir umas 10 vezes! Ele tem que subir umas 10 vezes! Eu? Mas... Eu nunca usei... É, na verdade, eu usei sim! Tá, eu tenho que subir até grau! Parada, que eu nunca leio! Você nunca usou hack? Sou honesto! Ah, gente, desculpa! Mas eu já usei óculos de raio-x, então eu vim atrás da parede e já usei seu hack! Então, é muito complicado! Tá vendo? Por que você subiu agora, Alex? Sobre esse detalhe e não sabia! Aí, olha que você sabia! Não sabia? E você? Ela... Eu acho que não. Ela tomou chá aqui mesmo? Não, de qualquer maneira, vamos para a próxima! Eu nunca fui expulso da sala de aula! Expulso da sala de aula? Para de ser coisa rarosa, eu nunca fiz isso! Tem que subir quantas vezes? Tá bom, tá bom, tá bom! Meu Deus! Ai, olha que você tá ganhando, não! Eu, eu já fiz... Mas, olha, eu nunca fui expulso... Eu nunca fui expulso da sala de aula! Ai, eu não sou um bom samaritão, né? É lógico, só que deve ter exemplar! Não sou um bom samaritão! Já devia ser electrocutado, mas de vez, viu? Olha aqui! Ai, eu tô super tranquilo! Ai, ai, ai! Eu nunca quebrei uma parte do corpo! Quebrou... Ai, eu tô super tranquilo! Ai, desculpa, gente, mas esses dias eu quebrei o braço! Na verdade, quebrei a perna, quebrei a perna! Esses dias eu quebrei a perna, então... É, aconteceu esses dias! Você também? O tanto de queda que eu já tinha na minha vida. Você quebrou o quê? O tanto de queda que eu já tinha na minha vida, já quebrei tudo que você puder imaginar. Meu Deus! Aleixo, você quebrou o braço, a pele e tudo. Aleixo, você não quebrou de nada? Você não quebrou o braço? Até que a gente quebrou de nada. Ainda bem que é muito ruim, então toma cuidado. É impossível quebrar a testa. Ah, é? O pedagógico. É verdade, proteger. Tá, tudo bem, gente, que a gente tá na metade. Eu acho que eu vou ganhar esse negócio. Eu não vou fugir da polícia. O que é que todo mundo olhou pra mim? Todo mundo olhou pra mim. O que é que todo mundo olhou pra mim? Ai, eu vi essa brincadeira aqui. Eu vi todo mundo virando ali no seu fim, tá bom? Eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Ai. Alex, tu já fez uns creme comigo. Mas ele quer fugir da polícia, ele sempre foi pra mim. Mas ele tentou fugir, ué. Ah, mas ele... Mas tudo bem. Vai, Maguinha, é com você. Não, mas eu quero saber como ela fugiu. Ah, como ela fugiu? Como você fugiu? Bom, olha, eu já explodi a casa da Júlia e tive que fugir de uns 300 seguranças dela. Vamos passar um dia aqui. É, é o seguinte, vai pra mim. Pode passar aqui, Maguinha. Por quê? Tá dizendo que já aconteceu muitas vezes, pra mim. Tô brincando, tô brincando. Aqui eu vou saber quem que é. Quer dizer, vamos lá. Mas eu nunca passei mais de dois dias sem tomar porra. Sobe, Alex. Sobe, Alex. Alex, eu não te tinha cheirinho de macarrão naquele dia, hein. Eu nunca. Ele fiquei dois dias. Que mentira. Parabéns. Só tô subindo pro que você tá falando. Tô perdendo. Adeu bom, Samaritana. Eu sou azul cor da água. Azul cor da água. Tá, tudo bem. Vai, Maguinha, é a próxima que eu quero ganhar. Vamos pra próxima agora. Eu nunca briguei com alguém. Brigou com alguém? É, eu tive que sou a pior. Nunca briguei, não sou de brigar. É verdade, ele é de apanhar. E eu sei muito bem disso. Ai, eu sou de uma fuga. Se eu desliguei, eu desliguei, eu desapareço. Já briguei uma vez, já, sem querer, mas foi. Tá, tudo bem, o que aconteceu? Ah, ele jogou meu livro no chão. Aí eu empurrei ele, ele me empurrou, e na... Brigou. Mas eu não me arrependo disso. E aí, vamos parar ele encontrado, entendeu? Tá, qual que é? Eu nunca tive um vídeo constrangedor postado na internet. Quando eu conto... Alex... Caramba, porque é a resposta da minha vantagem. A Mika... Que vídeo, Mika? Quem foi constrangedor na internet? Nenhum. Nenhum? Agora você vai ter que contar pra gente. Subi sem querer. Não, conta pra gente. Eu subi sem querer, subi sem querer. Subi sem querer, subi sem querer. Nossa, eu vou todo esse... Eu conheci um do Pedro. Conta o que que é, o que que é, agora eu fiquei curioso. Ainda bem o que você falou antes do baguio. O Pedro Gamer BR, 65 games, você devia subir aqui, ó. Por quê? Você devia subir aqui, ó. Você devia subir aqui, ó. Eu nunca tive um vídeo constrangedor postado na internet. Como é que é? Eu sou superman. Tá, tudo bem. Vai, próxima pergunta. Sobe, meu filho. Vai te subir. Subi porque eu nunca tive um... Sobe. Mas, meu Deus, vocês me amam, hein? Com certeza. Vamos lá pra próxima. Eu nunca quebrei algo na casa de alguém. Sobe 30 degraus, Alex. Nunca quebrei? É, Alex, eu já vi você quebrando. E eu nunca conto pra ninguém. Alex, nunca quebrei nada. Pinto, eu nunca quebrei nada, eu juro por tudo. Ai, meu Deus. Quebrou tudo. Ai, meu Deus. Alex, o que que você quebrou? Fala agora. Por quê? Tá, tudo bem. Não precisa contar, mas eu sei que você quebrou. Você também? É o que mais quebra. Tá, tudo bem. Oi, que horror. O que que você quebrou? O que que você quebrou? Vai, gente. Só fala no objeto. Televisão. Conta pro Pedro, mas já quebrei o PS5 dele, tive que comprar outro e colocar no lugar. Como é que é? Ah, eu achei que tinha ouvido alguma coisa de PS5. Não, não quebrei nada não, tá louco. E você, Alex, quebrou o quê? Televisão. Televisão. Nossa, quem não viu isso aí? Pera. Pera. Televisão. Não, gente, eu vou pra próxima. Maguinho, 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 vai pra próxima. Alex, você falou de televisão. Maguinho, não tô escutando mais aqui sua voz. Eu nunca menti tanto sobre o que passou a ser verdade. Não, pode saber a vontade, Pedro. Como é que agora eu já não sei? Então, é que é o seguinte. É até uma mentira, gente. Que mentira. Acho melhor deixar na mentira mesmo. Que mentira. Não pode contar. Não, tem que contar. Tá bom. Ai, uma mentira que contei tanto, que parece verdade, é que eu uso lente de contato. Meu olho é marrom. Meu Deus. Tá bom. Meu Deus. É tipo Robin de uma máscara. Meu Deus. Não, vai, gente. Pera, não. Você é bom de lente. Aham. Não, já foi, já. Acho que já passou. Por que vocês deseleceram essas coisas pra mim? Hum, tá bom. Tá vendo maluco, essas coisas é muito... Não, super tranquilo, Maguinho, vai na fé. Pode passar pra perguntar que eu tô escutando. Eu nunca culpei outra pessoa por um erro meu. Culpou? Ah, eu nunca culpei uma pessoa por um erro meu? Não sei. Ah, deixa eu ir embora rápido, vai. Já culpei tanto o Pedro já. Como é que é, rapaz? Brincadeira. Não, tudo bem. Vai, Maguinho. A gente vai lá pra próxima e a gente ficar sem essa culpa mesmo. Credo, que nojo. Eu sou intacto. Eu também. Eu nunca. Gente, que coisa... Você já? Ah! Quê? Não. Não sei, não. Toda mentira. Ela caiu. Toda mentira. Ela caiu. Ela caiu. Você vai tomar choque se você só fugir. Não, não. Tá, Maguinho. Maguinho... Mas eu nunca fiz isso. Dois acima do pó. Aí. Deixa eu voltar pra ali. Próximo. Você usou qual escova de dente? Da pips. Meu Deus. O escovou errado. Tá, tudo bem. Vai. É que a... A doida tem a cor preferida azul. Ela comprou a escova azul. É verdade. E colocou do lado da minha. Oi. Não fala Fê, só fala Maraia. Fê Maraia. Pode gostar, Maguinho. Pode gostar, Maguinho. Pode gostar, Maguinho. Vai. Coloca pra ela. Eu nunca fui a festa sem seu chamado. Ai, desculpa. Alex vai ter que subir muitas vezes, não é porque ele nunca chamou. Brincadeira. Não, tadinho. Eu já chamei pra festa. Será que eu já fui? Ah. Qual? Qual? Põe aqui, Maguinho. Gostou acessor aqui. Eu só pontei um pão. Aquelas mufas, sabe? Esse aqui não fui eu. Ah, eu nuuuu. Eu nuuuu. Eu nuuuu. Eu nunca soltei isso. Tira com você. Ai, tá bom. Deixa eu subir logo. Pode parar de mentir, Sajal. Nossa, eu ia junto. Ah, eu aguento, mano. Vai ficar mentindo. Tá, tudo bem. Já foi. Eu soltei um pão e fingi que falei outra pessoa. Você já? Eu não falei nada. Eu só tô jogando. Você soltou um pão. Você soltou um pão e fingi que não... Tem que falar a verdade. Só tô jogando. Só tô jogando. Eu subi, não subi? Você subiu? Eu subi. Subiu nada. Mas tava dois atrás. Toda na frente. Não, você subiu duas vezes. Ah, é verdade. Então tá, tudo bem. Vai. Pode prosseguir. Eu nunca dei um conselho ruim de propósito. Ai, pode subir a vontade, gente. Alex vai perder. Oh, a amiga tá ganhando. Eu não sei se você é sempre bom. A amiga tá ganhando. Alex, você subiu? Alex. Que conselho ruim você deu? Não. Ai, ele quer nem saber. Não, pode seguir pra aqui. Fica com vontade de... Eu não preciso nem explicar, não, né? É, eu acho que não. Qualquer conselho que eu dou pro Alex não é bom. Meu Deus, Alex. Tá, vai. Eu nunca fiquei careca. Direcionado. Direcionado. Direcionado pra mim? Ah, eu tava morrendo lá atrás. Olha o que que eu dou. Pelo menos tá ganhando, Alex. Não, pera aí. Isso é ruim. A amiga tá ganhando, Alex. Ah, eu quero saber. Alguém acredita na regra de três segundos, ah? Regra de três, já? Regra de três segundos. Aham, aham. Eu acredito. Aham. Nunca comi comida que cai no chão. Essa aí, a regra dos três segundos aí mesmo. A regra dos três segundos! Regra dos três segundos! Regra dos três segundos é uma mentira! Eu sei disso, mas desculpa, tinha caído de chocolate! Nossa. Ah, mas você quer, Maguinha? Não tem que eu tirar essa história aqui, por favor? Pô, a cara que a mala quer ir embora. Eu nunca experimentei comida de cachorro. Alex. Alex? Você já? Não. Lange? Não? Alex. Sobe! Pode subir! 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 Eu nunca pintei o cabelo! Ai, Zaião! Estou fugindo! Ai, tá bom! Oh! Você? Desde quando? Quando? Ah, era uma roupa pintada que pintou de loiro! É devido! Que eu já pintei de branco o meu cabelo! Coloiro! 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 Aham! Mas é outra história de outra vida minha! Tá, tudo bem! Como assim? Não tô falando disso não! Vamos lá! Eu nunca tive uma crise de riso em momentos sérios! Ah, isso aí eu posso falar que eu nunca rio! Que bom que eu não rio de quase nada, né? Ai, desculpa gente! Eu não consigo me aguentar! Eu sou muito sério! É? Aham! Você jura? Amendoim, sabe logo! Ele não tá tomando choque! Uhum! Nossa, ele não tá tomando choque? Vai! Vai aqui, vai aqui! Tá impossível! Não, não, eu tenho que descer, só que tá errado! Pera aí, deixa eu apertar o botão! Vai, vai! Não foi! Aí não vale! Agora foi! Aí você tá apertando o botão! Aí não vale! Ai, que graça! Ai, gente, faltou dois níveis! Eu vou ganhar esse negócio! Temos um empate! Um empate! Sim! Tem que subir mais duas vezes? Ou só chegar nessa aqui... Ah! Acabou e teve um empate? Ai, então... Sim, acabou e temos um empate! Todos vão ganhar o prêmio! Tá, tudo bem! Não, na verdade... Todos ganham o prêmio? Alô? Gostei! Tem que gostar muito do prêmio! Ai, o titio gostou! Pera aí! Calma aí, deixa eu ficar... Ai, acho que não vai agora, pera! Agora vai! Vai! Oi, oi! Que que é isso? Maguinho? Ai, agora foi! Agora foi! Maguinho? Vai! Vai! O que? Meu Deus! Mas não era um prêmio! É um prêmio! Eu não falei que seria um prêmio! É um prêmio! Ah! Maguinho! Essa pilota! Ai, o vilão panda, gente! Ah, tá bem a cara! Ó, como que é? Sou sapo! Vem cá, seu sapo! A Mica virou um porco! Porco? Porco? Ah! Mica, deixa eu ver! Como tá? Casa do balu! Meu Deus do céu! Tá bem a cara! Que que foi? Tá, gente! Agora a gente tem que caçar uma guia pra gente resolver isso! Vambora! Ah, não!